Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included da nossa base do lançou para onde e eu tô dando uma cavucada aqui em volta aqui né porque eu não posso entrar aqui ainda tem que dar uma segurada ainda de entrar aqui dentro aqui porque eles não vão aguentar essa temperatura aqui não tem que esperar esse gás ácido aqui dissipar um pouco mais eu inclusive eu vou tentar até abrir um pouco mais acho que eu consigo fazer isso aqui se eu tirar esses blocos aqui eu consigo colocar dois blocos aqui se eu tirar esses blocos aqui eu consigo colocar dois blocos aqui aqui a mesma coisa assim e assim para aumentar aqui a área de escape aqui né eu posso desconstruir aqui também para aumentar a área de escape aqui do do gás né tá muito fininho aqui ó e é impossível construir uma bomba qualquer coisa ali dentro tá o máximo que eu conseguiria fazer aqui para tirar esse gás ácido daqui é sei lá seria construir blocos de baixo para cima mas é para construir blocos de baixo para cima né é melhor esperar porque eles vão entrar lá e vão se queimar de qualquer lado tá vendo a temperatura do chumbo já já ele apita já então eu já vou aproveitar que eu tô aqui e já vou colocar para investigar esse item aqui né o liquidificador vou colocar mais ou menos por aqui acho que ele tem quatro de altura né colocar aqui assim e já bota aqui situação de análise de artefato mas acho que ninguém aqui pode fazer isso porque acho que precisa do design é belo né puxar aqui ó assim eu acho que a jana a jana tá aqui da valentina acho que a gente vai pesquisar em cima do magma mano ó é porque eles estão com prioridade alta de construção e aí eles estão indo construir primeiro antes de escavar para construir né é cadê a valentina vamos lá valentina você está aqui você precisa de pelo menos um ponto de pesquisa se eu não me engano não você precisa de design belo só e precisa estar liberado para pesquisar eu acho que é isso que é isso eles vão se machucar é certeza cuidado aí mano vai cair aí tem como sair daí tem se cair tem sim aí é só mano que doideira tá enquanto eles vão fazendo isso aqui nós temos um trabalho lá em sujudo né sujudo tem voltando de resina aí sim acho que esse vulcão já tá voltando é 11 ciclo já volta é temos uma descida aqui para ser feita e pegar já esse vulcãozinho aqui ó tem que tomar cuidado tem uma com uma pequena quantidade de oxigênio aqui e ela não é de fato um risco mas ela pode me atrapalhar assim eu vou usar essa escada para descer por aqui ó eu vou fechar mais uns mais um pouco de altura aqui tá muito muito baixa essa água aqui tá perigosa e eu vou fazer um arloque para descer para lá com nafta fechar aqui e aqui vamos acelerar o jogo tá muito devagar e aí enquanto eles vão fechando aqui vamos em a quad ver qual que é a situação precisa ir lá buscar o cristiano né tem que fazer o foguete para buscar na verdade eu tenho um foguete pronto aqui aí escaldando começou nossa mas ele entrou olha ele mergulhou e aí eu preciso liberar nas prioridades aqui a valentina para poder fazer essa pesquisa mas por enquanto não precisa ter pressa não deixa eles irem escavando ali construindo que tá toque aí ele entrou meu deus olha o que ele fez mano ele entrou por aqui ó e veio construir aqui desse lado mano esse duplicante falar para vocês viu o bagulho é louco o bagulho é louco é eu comentei uma vez né deveria ter alguma configuração que você pudesse escolher o nível de periculosidade que o duplicante né poderia entrar nessa poderia escolher ali e você tá ali ó não entra até 700 graus entendeu essas coisas mas infelizmente não tem né então a gente você tem que evitar é de construir as coisas dentro do 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 magma né aqui no vacilei né esqueci que os duplicantes eles ignoram tudo ele só simplesmente veio por aqui e andou até lá e construiu mano que se dane é isso aí é eu preciso liberar aqui a valentina para poder fazer pesquisa aqui ó a valentina tá com xizinho aqui na pesquisa só pôr ela aqui ó no mínimo até que pelo menos tem uma prioridade muito baixa senão ela não não analisa aqui o objeto então aqui agora tarefas o chumbo tá vindo fazer a entrega né mas quem vai fazer a análise mesmo é a valentina que que tem aqui hoje tem dois potes de mel e mano ah se eu não me engano isso aqui foi aquilo lá que acho que eu comentei no episódio passado né que os desenvolvedores fizeram para é porque quando foi lançada essa conquista da análise de objetos você tinha chance de não conseguir fazer a conquista durante uma gameplay aí se eu não me engano eles fizeram isso esse tipo de coisa aqui para para evitar esse tipo de comportamento do jogo beleza vamos lá sujudo opa já tão firme e forte aqui né eu vou descer uma escada por aqui ó essa escada ela vem por aqui vamos cancelar isso aqui é isso mesmo já desce aqui é que tem que tirar esse esses itens daqui né tirar essas tranqueira daqui ó é porcaria de uma terra poluída aqui vocês tem para onde levar isso em limo e e barrela aqui ó as duas coisas aqui pode me atrapalhar muito e aqui sobe nessa altura aqui ó pronto na verdade acho que eu deveria isolar aqui né esse lado aqui tira só a barrela eles vão tirar tudo menos a barrela já já percebi vamos ver como é que tá a situação lá em aquad eu podia usar esse foguete aqui para ir buscar o o cri o cristiano deixa eu ver aqui espaço acima bloqueado vai ter uma escada aqui filha da mãe desmontar essa escada só construir a cápsula o nariz jogar um pouco de oxigênio lá dentro e buscar ele porque tem comida lá é só para ir buscar mesmo e ver como é que tá a temperatura aqui o edrian tá trabalhando ali vamos ver como é que tá a situação aqui 1743 graus já o urânio tá na na verdade 1873 né 1873 deu mais uma subidinha agora ele está saindo aqui a 1822 e ele tá retornando para cá 1820 ele tá perdendo aí um pouquinho de temperatura perfeito é alguém comentou a respeito do de eu poder utilizar é o cano normal né em detrimento do cano adiabático que seria tecnicamente a gente erra é de fato a mesma coisa a diferença é a troca de temperatura né o tempo que demora para temperatura trocar que nem por exemplo como eu vou passar aqui da temperatura que o cano aguenta vou passar dessa temperatura né ao ponto de fusão da obsidiana 2726 eu vou passar dessa temperatura então se eu coloco um cano normal de obsidiana ele abraça essa temperatura muito rápido o cano adiabático pelo menos ele segura muito mais tempo antes de de acontecer isso né provavelmente eu teria que trocar esses canos tá em algum momento eu vou ter que trocar esses canos para eles não derreterem e aí a o material que sai daqui ele não sai quente se eu não me engano ele sai ele sai tá vendo a temperatura a temperatura de construção é 45 graus ó temperatura de construção dos canos adiabático é 45 graus tem um aqui a 17 graus ali tava dentro do bloco que eu construí dentro do bloco depois eu desconstruí o bloco aí trocou temperatura com o bloco que tava aqui mas aqui é só esquecer né que é só deixar rolar colocar aqui a cápsula módulo do viajante construir em cima do módulo o nariz e construir pronto só isso vou poder dar um rolezinho e buscar o cabra lá voltando em tosticho na verdade não é tosticho não aqui tem que deixar rolar aqui vamos desconstruir aqui e aqui e aqui perfeito já analisou tudo já ah não tá analisando um já analisou o liquidificador e um pote de mel e tem mais um pote de mel para ser analisado desmontar aqui desmonta aqui aumentar essa área de escape tá vendo eu consigo fazer o gás subir muito mais rápido dá para aumentar até mais uma vez hein se eu escavar aqui ó e aqui dá para aumentar mais um é dá sim que aí eu desconstruí tudo isso aqui ó perfeito sujudo é você hoje é você sujudo ficou terra poluída aqui enquanto eles vão descendo para pegar a gente vai desconstruindo na descida deixa eu colocar uma garrafa um esvaziador de garrafa aqui em cima jana fez uma bagunça radiação é o samuca lá eu abusei deles aqui né tá mas eles vão equiparar aqui a radiação tá tranquilo e aqui agora tem que esperar um pouco né esperar essa aqui eu preciso descer aqui eu preciso encontrar o vulcão aqui será que ele já fica mostra aqui todos tô achando que esse vulcão tá aqui hein mano eu preciso descer o melhor caminho que eu tenho para descer atualmente é por aqui ó porque aqui não tem nenhum outro líquido aqui para me atrapalhar eu posso descer por aqui e aqui eu uso as diagonais aqui para ir deletando magma e aí eu consigo descer por aqui porque aqui é aqui não tá legal não tem muito magma desse lado aqui ó mas tem bastante Nióbio né lembrando que depois que você pega os primeiros primeiros cinco quilos de Nióbio né você não precisa mais de vulcão de Nióbio não precisa mais de nada tá você consegue fazer aí a o Nióbio só com a termita né só fazendo o loop da termita com tungstênio e como eu tenho vulcões de tungstênio né eu tenho termita infinita né tenho termita infinita porque a partir do momento que você tem cinco quilos de Nióbio você não precisa mais de Nióbio vai meu filho desconstrói aí e isso agora sim agora esse gás vai embora agora vai rapidão só que a pegada hoje aqui em sujudo deixa eles lá trabalhando que o que eu pegar é aqui ó vou meter aqui um esvaziador de garrafa nesse ponto esse Draco aí você vai rodar Draco eles vão descer até aqui aí eu vou pingar nafta lá de cima e aí eu já posso começar a escavar aqui para adentrar ali naquele vulcão a gente vai mexer com esse tentar mexer com os dois mas um eu garanto um eu garanto de preferência para o lado de cá né porque ela de cá que tem a o vulcão ele pega esses blocos aqui esses nove blocos então aqui é livre então vou tentar pegar esse lado aqui deixar ele no no vácuo para deixar no vaca aqui eu teria que construir os blocos aqui para matar essa matar esse oxigênio aqui para ele não me atrapalhar faria assim um bloco aqui um bloco aqui um bloco aqui atrás da nafta meu filho tem nafta disponível tem acho que tem um pouco aqui ó tem aqui ó também mas a princípio eu quero só uma gota quantos quilos ele pegou ela pegou um quilo e meio sacanagem mas o que importa é isso aqui ó já tem a nafta aqui agora eu posso simplesmente escavar aqui né quebrar aqui escavar aqui e aqui a mesma coisa eu quebro aqui e aqui e aí eu já tenho acesso ao lado de lá boa e já tá no vácuo aí aqui eu desço tranquilão fazer até três de altura aqui para colocar mais um esvaziador de garrafa aqui apesar que eu não tirei esse aqui ele jogou tudo a nafta no lugar só né mais um esvaziador de garrafa quando eu tiver oportunidade eu pingo mais nafta do lado de cá porque ficou aqui ó 33 quilos desse lado bom para falar a verdade não precisa desse degrau aqui né desse lado mas eu vou deixar só por segurança vou descer por aqui desce por aqui tem um neutrônio bem aqui filha da mãe mas tá bom aqui eu já chego onde eu quero que a princípio eu quero deletar isso aqui ó se eu chegar assim eu consigo deletar esses essas bolinhas de oxigênio aqui ó e aí já resolve boa parte do meu problema aí enquanto isso que eu quero fazer aqui como eu falei eu quero fazer um esquema de gotejamento né do e eu quero fazer de um jeito que seja mais compacto que eu conseguir fazer e vamos lá vamos começar a delinear isso aqui deixa eu ver bloco adiabático né aqui pode ser rocha ígnea já tá eu não tenho ainda muita rocha aí mas eu vou ter né que tem bastante para escavar vamos lá vamos tomando base que o vulcão tá aqui ó tá vendo eu não posso construir nenhum bloco aqui ó nesses nove aqui ó mas aqui já dá lá então eu vou odiar esse vulcão tem mais nem um pouquinho de nata será para jogar será que já esvaziou bastante lá em tosticho 17 gramas não ainda tá perigoso ainda né aqui essa parte de baixo eu vou ignorar tá aqui eu vou descer aqui ó atrás pegar esse nióbio aqui já já deixar disponível para mim aí eu acho que como eu falei eu acho que eu não vou precisar produzir oxigênio aqui não acho que eu consigo fazer tudo que eu preciso fazer aqui eu só preciso esperar diminuir um pouco mais ainda essa atmosfera aqui mas a pegada é aqui em sujudo hoje já ela fez uma bagunça o que que tá aí putz acho que eles estão sem água no banheiro quer ver é claro né aí eu vou estressar marcelo pô mas tá de sacanagem com o duplicante mesmo né putz a água tá aqui ó onde tá água botar um caninho normal aqui mesmo de pode ser granito meu deus do céu mano acabei com a vida dos duplicante esquecida da água no banheiro só isso né mais nada ó só para garantir lá em tosticho vamos fazer o seguinte ó só para garantir hum eu vou aproveitar essa parte aqui ó vou passar uma escadinha aqui e uma escadinha aqui tá eu não sei realmente se vai dar tempo de eu fazer tudo que eu quero isso isso valentina mergulha vai lá também samuca você nem tá machucado mesmo e pior que se eu botar eles para deitar nessa cama aqui vai dar ruim né radiação ali ó fica aí mais um pouco samuca e fazer a cama aqui embaixo que não pega radiação nenhuma essa muca tá muito machucado tem que mandar para cama já fazer um esqueminha ali para ir derretendo um gelo já para ficar água ali no esquema caso eu precise eu não tenho nafta mesmo em verdade eu até tenho aqui esse vulcão tá quase lá né oito ciclos beleza tem um pouquinho de nafta aqui ó três quilos mas é o suficiente vou dar alguém secar aqui já pegou e levou para lá né isso boa aí ó isso resolve meu problema prontinho uma portinha aqui não ia mal não viu só para só para garantir uma portinha aqui ó e aí eu deixo ela só aberta só para né desencargo de consciência e agora tem que esperar eles construírem essa parte aqui ó aqui tá beleza então eu vou tentar manter tipo na mesma altura mas eu acho que eu não consigo deixar na mesma altura é a retirada do material ó pegar esse bloco aqui ó aqui eu não posso por bloco nem aqui porque eu preciso que escorra para cá certo então este bloco ele tem que ficar no mínimo aqui ó se esse bloco fica aqui eu não tenho acesso a essa diagonal aqui ó e essa diagonal que eu tô buscando apesar que se eu colocar uma placa de condução térmica nesse ponto aqui colocar a placa de condução assim ó dois blocos aqui e eu coloco a placa de condução térmica aqui qualquer coisa que encostar aqui automaticamente vai virar um interessante então acho que é isso aqui mesmo eu acho que é isso aqui mesmo que eu tô pretendendo eu quero fazer bem bem compactozinho então aqui vai ficar assim ele vai escorrer daqui para cá né é isso mesmo e a ideia é esta aqui ó puxa para cá e boa jana já vai abrindo aqui agora já ganhou já ganhou o espaço já ganhou a área vou continuar descendo essa escada aqui depois que a coisa só tiro lá de dentro as coisas e essa área que eu tenho que abrir toda e aqui eu não preciso ter um local reservatório tá eu não preciso de um reservatório aqui não abre aqui ainda não deixa o vulcão quieto ei jana é o Gabriel quer dizer aí aqui vai ser bloco adiabático né o Gabriel beleza aí aqui dentro vai ficar esse cara aqui ó olha só que perfeição pega certinho ali posso botar ele aqui posso até colocar ele aqui e isso me dá a possibilidade de pôr aqui o coletor né E aí onde eu pingaria a água não tem que pingar água aqui ó a água tem que ser pingada aqui nesse cantinho então aqui eu ponho a saída de líquido aqui eu ponho esse cara né eu quero eu tenho que pingar aqui em cima eu tenho que ter uma placa de condução térmica aqui já tem até que construir ela quanto antes eu construir melhor de tungstênio legal eu tenho tá aqui tá aqui ó né né que eu já armazenei mas eu posso simplesmente vir aqui e tirar não quero mais que armazena metal refinado ó não quero mais que armazena metal refinado e eu vou ter que esvaziar inteira armazenagem filha da mãe então ó esvazio armazenagem inteira e caiu tudo aqui no chão tá tudo aqui vai começar a aquecer essa área né porque tem um materialzinho que tá um pouco quente aqui ó mas eles pegaram lá a isorresina e já estão indo entregar ela é bom que já leva embora né coloquei pacotes 200 kg já vai mandar 200 kg de isorresina para lá foi até bom na verdade já adiantou o serviço Opa 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 pera aí What não pois e por que que tá voltando para cá tem alguma saída aqui a tá trazendo para cá ó tem que pôr uma ponte aqui ele tem uma ponte aqui ó na verdade a ponte é aqui né tem que ter uma ponte aqui ó vou fazer o seguinte ó vou dar um pires aqui ó para voltar esses pacotes deveriam estar voltando já né mas tudo bem aí eu vou pôr a ponte aqui aqui a ponte e aí esse material vai voltar para depois eu só ligo de volta agora eu posso construir aqui a minha placa de condução térmica de tungstênio eu tenho 11 toneladas de tungstênio só isso e ela vai ficar neste ponto aqui ó tá isso vai permitir nessa posição aqui ó vai permitir que o meu alto coletor pegue tanto nesse bloco quanto nesse bloco tá vendo pega nesses dois blocos aqui ó exatamente que eu preciso aí é aqui vai fechar né por enquanto vou deixar assim e a saída de líquido o pior que ela usa metal normal eu acho que eu não tenho é não tenho na verdade eu tenho quer ver aqui ó pode ser amálgama de ouro tem problema porque ali a questão é que tipo se chegar no ponto onde nem amálgama de ouro aguentou o tranco é tá já tá tudo errado né eu falei já na premissa já então a ideia ali é que não passe de 275 graus ali dentro né por isso que eu tô fazendo separadinho assim por isso que eu tô fazendo o vapor separado do e aí a turbina marcelão é que você vai fazer a turbina turbininha vapor de tungstênio ela vai ficar neste ponto aqui ó é aqui é o ponto mais compacto possível né é e aí cano adiabático que vai vir daqui para cá e aqui vai ser a saída de líquido nesse ponto aqui em cima da placa de condição térmica né a ideia da placa de condição térmica aqui é exatamente conduzir a temperatura do líquido que chegar até aqui para cá para dentro transformando o líquido que tá aqui em sólido e fazendo com que o alto coletor tem acesso a ele né essa é a ideia por trás aqui de tudo acho que agora eu tenho material para construir a saída aí boa então a saída de líquido vai aqui finalizar aqui essa construção vem até aqui como eu falei eu quero mais compacto possível então vai ser até aqui só é vamos lá eu preciso de um carregador de transporte de aço claro né eu acho que eu posso pôr ele aqui e aí vai ficar pingando em cima dele também ao mesmo tempo só que ele vai passar da temperatura muito rápido não vai mano não vai que eu vou botar muita água aqui dentro não vai passar não carregador de transporte e aí como é que eu vou fazer os trilhos aqui disso aqui dessa brincadeira eles estão pegando mais amálguma de ouro já já eu vou ter o suficiente tem mais um pouquinho aqui para pegar aí beleza né infelizmente não dá para construir os trilhos com metal refinado né deveria ser possível construir fazer qualquer construção que dá para construir com minério deveria ser possível construir também com com a versão refinada dele né inclusive isso garantiria talvez aí mais um pouco de temperatura de sobreaquecimento mas fazer o que né a gente joga que tem olha já construiu a ponte aqui aí agora é só dar um piso aqui ó limba e desconstruir aqui eu tenho impressão que todos os pacotes que eu tinha aqui de iso resina ainda tá aqui 113 graus aí pronto agora sim ó lá era isso que era para ter feito antes e rapaz deu uma bugada ali ó isso aqui tá mostrando a visão lá do asteroide gelado isso aqui ó aqui é o lado aqui é o asteroide de gelo que legal tô com 11 mil calorias só aqui deixa eu arremessar ali um rango para eles comestível cadê barrotone permitir uso manual pacotinho de 100 kg tá bom né acho que tá já tá carregado já assim que se alguém vir a trazer para cá o barrotone ele já já lança mudar aqui ó para 100 kg limpar mudar aí lá em sujudo botões tem um milhão de caloria outros estão com 11 mil lá do outro lado lá já vai chegar já o barrotone acho que já deu já né para de parar já deu o suficiente já aí ó 246 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 e não para isso vai levar leva para lá leva para lá pronto aí ficou quanto de barrotone ainda aqui dentro 50 kg manda para lá também foi tá aquilo limpar mudar infelizmente você é obrigado a limpar e mudar né para ele arremessar não tem jeito tem o que fazer o jogo está assim no momento e já chega a pacoteira de comida eu só tenho que tomar cuidado porque essa pacoteira de comida vai ser liberada aqui né vamos fazer o seguinte então é não vai entregar toda essa comida para árvore que eu posso fazer que eu vou ter vou ter que providenciar aqui alguma coisa uma saída aqui logístico que eu preciso dessa comida aqui ó pois eu só tiro a saída dá para bloquear ela depois né depois que tiver uma certa eu posso colocar um um sensor na geladeira para que feche e quando ela está tiver uma certa quantidade dá para fazer isso também mas aí a geladeira tá lá dentro aí não vai funcionar eu não consigo puxar uma automação lá de dentro né não tem como ele aceita um sinal daqui de dentro para fora acho que é essa mano tanto faz né esquece aí faz o que você tá fazendo esquece aí vai chegar a comida já fica de boa pode estar chegando já aqui ó quatro pacotes de comida pronto tá resolvi fazer um degrauzinho aqui e um degrauzinho aqui depois né e aqui vou ter que chegar até lá no outro na outra turbina lá no outro vulcão e aqui eu tenho um probleminha né que é esse oxigênio aqui ó esse oxigênio aqui eu não vou conseguir deletar esse aqui eu não vou conseguir deletar porque ele tá em cima de onde tá o vulcão única maneira de eu deletar ele é cobrindo esse vulcão com algum líquido e esse líquido vai por exemplo próprio magma eu posso chegar por aqui e cobrir ele com magma talvez seja aí uma opção aqui é tudo vácuo se eu já tenho material para fazer os trilhos aqui eu tenho beleza então aqui é o seguinte é como é que eu posso fazer isso para que eu aproveite toda essa área provavelmente zigue-zague né opa não pode ser zigue-zague tem que voltar o material pode até ser zigue-zague mas tem que ser aqui embaixo eu ponho a verificação aqui eu ponho o retorno aqui e a saída para cima é tem que ter uma ponte no meio desse caminho aqui tem uma ponte ele tem que entender que tem que dar a volta tem uma ponte aqui é e aí marcelo como é que você vai fazer para construir agora um em cima do outro seu espartão eu preciso colocar aqui um um interrompedor de transporte aí ó a ideia é essa aqui dá para por aqui né e eu cancelo aquele trilho passa por baixo fica girando aqui direto e aí eu tenho que pôr a ponte se eu colocar esse alto coletor em pé como é que ele se comporta em pé aqui eu não posso pôr e aqui ele não alcança o que eu quero aqui ele pega no lado é aqui é o melhor lugar para ele ficar mesmo eu preciso mudar esses trilhos aqui ó tira aqui tira esse essa ponte aí aqui eu vou colocar a verificação de temperatura aqui certo o interrompedor aqui beleza aí aqui esse trilho sai fora e aí esta ponte vem para cá e aí ele encaixa aqui vai ficar dando giro aqui dentro a ponte vai ser aqui então quando tiver na temperatura correta ele sobe né e do contrário ele continua girando é isso tá ótimo bem compacto compacto não tão compacto né sobrou uns espaços ali dentro mas tá bom vocês entenderam caramba aqui nós temos um pequeno problema nessa obsidiana quente aqui vou retirar ela daqui também ó que aí eu posso liberar essa área tirar essa obsidiana quente daqui eu posso liberar essa área aqui já puxar a fiação liga tudo junto e por enquanto puxa por aqui né que vai ligar lá em cima lá no sistema elétrico aqui ó limba beleza e aí eu preciso trazer água para cá água limpa tem que ser água limpa eu tenho reservatóriozinho aqui aqui já no esquema então essa água aqui além dela sair dali ela também vai sair para cá deixa eu dar uma descidinha aqui para não atrapalhar aqui né desceu aqui virou aqui e encaixa aqui com uma ponte claro e depois eu só do aquele pires bonito né inclusive deixa eu dar o pires agora para eu controlar a entrada dessa água aqui aí beleza chegou a comida agora o restante da comida pode pode voltar lá para dentro que ficou com um milhão agora de calorias aqui um milhão e quatrocentos trouxe todo o barrotônipo que isso tá maluco tem que botar isso aqui para funcionar nesse episódio ainda né e eu preciso limpar essa área aqui fazer aqui um dispensador automático virado para cá eu consigo limpar essa área aqui rapidão e já consigo começar a pingar uma água ali dentro até se marcar olha eu acho que da maneira como está aqui a situação talvez mais uma placa de condução térmica aqui ó mais duas aqui no meio na verdade seja interessante na verdade linha reta aqui né ele vai trocar a temperatura com esses blocos aqui mas não tem problema porque vai estar trocando temperatura ao mesmo tempo com o vapor aqui então tá de boa aí beleza tem um dispensador automático aqui coletar tudo somente sub 10 e vamos cancelar esse outro aqui ó para ele não me atrapalhar na limpeza lá dentro e aqui agora eu vou aplicar pequena limpeza só que não tudo eu vou deixar só um pouquinho ali de material tem o que aqui ó duas toneladas de rocha ígnea 1300 graus é muito não pode tirar vou deixar um pouquinho ali de algum material para criar o primeiro vapor fazer aqui o cabeamento aqui de aí beleza e aqui cadê o sensor aqui ó toda vez que estiver é acima de 130 gaus abre né acima de 130 abre estiver abaixo fecha e deixa passar perfeito eu acho que aqui dentro tá pronto aí o lado de lá já tá limpo eu deixei aqui dentro só o que só 1300 kg ali de de obsidiana agora vou abrir esse vulcão e aplicar aqui a limpeza desse lado aqui também aí perfeito já limpar aqui hora dá a limpada aqui embaixo este vulcão aqui poderia até analisar ele será que dá tempo ele tá ocioso precisa analisar putz pior que nem precisa né tanto faz aqui aqui a gente vai trabalhar só com o mínimo tá que nós vamos trabalhar só com o mínimo só de material toda vez que tiver o o mínimo ele vai trazer para cá ele vai escorrer para o lado de cá e aí vai virar bloco né vai virar entulho e aí o alto coletor vai puxar basicamente é isso quando tá pronto já posso começar a encher de água deixa eu ver ainda não tá falta um pouquinho de cana aqui colocar uma subidaezinha aqui só para eles dar aquela trabalhada quanto falta para esse vulcão aqui começar a transformar isso aqui em isorresina 1.4 ciclos perfeito para mim tá ótimo constrói aqui tá vamos analisar logo esse vulcão vai Gabriel tá vendo Gabriel é bom pô Gabriel é pesquisador nato aí beleza posso começar a trazer água aqui para baixo sem que eles construírem esse bloco aqui eu acho que eu não preciso mexer em mais nada aqui dentro acho que já tá tudo certo já já tá configurado eu só preciso fazer a parte da saída do trilho né Gabriel você vai ter que sair daí e aí já era ele não vai mais conseguir analisar porque vai ficar tungstênio no chão então cancela análise tá bom não precisa também liga o cano aqui para começar a trazer a água eu acho que é isso se eu desconstruir esse cara aqui e esse dreco aí hein um draquinho então é que ele vai zoar ali né ele tá vendo o dreco ele tá trocando temperatura com magma ó a temperatura do dreco 61.3 ó se ele pisar aqui de novo ele tá trocando temperatura o bom é que nosso alto coletor pega ali né só que aqui ele já não pega vai lá só pega até aqui esse dreco miserável vou ter que matar ele aí começou a pingar água lá dentro quem tá morrendo de fome Frank opa Frank você tá onde você tá Frank Cadê o Frank ele tá no espaço é ele aqui não aqui é o Douglas e três mil calorias ainda bem que ele tá voltando Ok Selene deslumbrante ele tá em tosticho não tá no espaço com zero calorias é ele aqui ele vai morrer de fome eu vou ter que explodir o foguete eu não vi que ele não carregou a comida vai ter que abandonar o navio e aí ele vai ir para ele vai para casa abandonar o navio confirmar abandonar o navio aí ele vai vir para cá 02 ciclos ele aguenta quando ele perde a característica ele tá tipo viajando no espaço né agora ele tipo some que ele tá não tá mais morrendo de fome tá o Frank ele passou a fome ele tá preocupado agora em ficar ele tá vivo Cadê ele deixa eu ver aqui como é que tá o status dele aqui nada 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 tá vendo aqualhão não mano você não pode ir para lá apesar que lá tem comida né Beleza ele tá vindo para cá caramba ele ia morrer de fome no espaço mano não acredito nisso e o rapaz ali tá voltando já também tem que até tirar aqui a característica aqui de ida e volta para ele não sair de novo né rapaz quase hein coleta essa carne aí vai mano acho que ninguém vai coletar a carne ó o duplicante aterrissou ó o Frank desesperado pelo menos ele tá de trás né o Frank você jogou um foguete nosso fora mano você sacaneou os pedaços do foguete aqui ó o prejuízo que o Frank deu para a corporação segundo foguete que eu que eu que eu tenho que explodir em menos de 10 ciclos eu acho contando com o do Cristiano 20 ciclos vai caramba mano bom aqui é isso né agora aqui é só fechar e eu posso até desconstruir essa escada aqui que eu ponho o alto coletor para puxar ele consegue pegar aqui ó e vai ficar limpinho aqui dentro então quebra essa escada aqui e depois já constrói aqui perfeito agora aqui que que eu faço eu coloco para esse cara aqui pegar tudo para lá jogou rocha aqui obsidiana a esse material vai começar a girar aqui só que vai ficar girando agora sem parar né porque eu não tenho a saída ainda construir esse trilho aqui para mandar esse material embora 4 toneladas eu tenho de puxar ele por aqui ó será que chega até lá se não chegar não tem problema não que eu tenho mais metal para escavar aqui nesse mapa chegou aqui até aqui tá bom ele vai enganchar nesse outro aqui né escavar um pouco mais material de ouro mais pouquinho aqui tem mais um pouquinho aqui tem mais um pocão aqui e aqui acho que é o suficiente isso daí falar ó ó o macete tá ele vai conforme ele vai vindo para o lado de cá né como tá vendo ele vai aumentando aqui a quantidade que tá gerando ó ó lá dá uma aumentadinha e aí ele já já vira o metal aqui já e aí ele fica pronto para pegar então esse metal aqui ele vai estar sempre derretido e esse aqui vai estar sempre em forma de bloco porque que baixou tanto a temperatura por causa do choque térmico né o choque térmico que deu aqui ó aqui atualmente eu estou a mil quilos aqui eu tenho mais 460 quilos subindo então quando eu tiver duas fiadas aqui inteira de de vapor eu posso desconstruir a a vantagem desconstruir não parar de jogar água para cá né a vantagem desse sistema aqui em detrimento desse outro sistema aqui ó ela nisso começou a produzir ali minha isorresina tá o tanto de náfeta que fez mano e eu falei né tava tava errado né isso aqui né construiu deixar pingar ou é muito quente ou o tungsteno é muito quente não dá deve ter feito até gás ácido aqui dentro se marcar é fez gás ácido mesmo não fez não 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 fez ela fez 12 kg de náfeta aqui mais 15 que não é muito perdi aqui 30 kg aqui né perdi 30 kg de isorresina são duas produções de isolante eu perdi aqui mas o ideal é que não perca nada né mas se for colocar na ponta do lápis perdi 30 kg né não precisava ter perdido por isso que eu coloquei coloquei a saída para lá de cá agora bom agora aqui é só copiar e colar né aqui ó copia até aqui certo e cola assim que o jogo carregar agora né e cola aqui só que tem um problema que eu não posso colar aqui mano esse oxigênio aqui ele vai me lascar aqui velho ah meu saco mano essa bolinha de oxigênio aqui ela vai me atrapalhar muito o que eu posso fazer antes de colar aqui é como eu falei é vir até aqui e forçar esse magma entrar aqui dentro né empurrar para cima esse oxigênio até aqui eu consigo deletar ele ó aqui já deu em que já deu já tá o suficiente já de água passar disso aqui é besteira tá que eu posso depois prejudicar a minha saída de líquido pode desmontar essa ponte aqui eu posso prejudicar minha saída de líquido tá se eu continuar jogando água aqui dentro ficou com 49 quilos ali em cima ali eu não posso deixar entupir de água aqui dentro porque senão depois a turbina não consegue jogar água aqui para cá de volta depois tem que resfriar essa turbina ainda né mas por enquanto acho que não vai ter necessidade não vai demorar um pouco para essa água toda aqui realmente chegar na temperatura que a turbina vai funcionar eu posso deixa eu ver que eu posso fazer aqui se eu abrir por aqui não por aqui não se eu entrar por aqui eu fosse eu forço esse oxigênio a vir para cá né derrubando essa nafta essa esse magma na verdade aqui ó se eu fizer isso aqui ó forçar esse magma para lá aqui eu consigo ir fechando ó até aqui eu vou de boa aqui eles conseguem eu dou uma uma escavadinha aqui ó eu já devo ter trilho transportador para finalizar aqui a construção ou não né não ainda não tenho gastei todo metal refinado eu posso fazer de aço também mas aço eu também não tenho aqui nesse planeta né um mato sem cachorro quer saber o para cima desse oxigênio aqui vamos ver o que vai acontecer é porque é 9 miligrama né não é micrograma né esse que é o problema isso aqui vai machucar os duplicantes mas mano não tem problema o mais importante eu falei é isso aqui né Olá tá vendo já aumentou aqui para 219 quilos ó tá subindo assim que tiver saída para o material até mais um pouquinho aqui ó de amalguma de ouro acho que é o suficiente para terminar pelo menos a saída ali ó aqui como é uma saída verde né finalização aqui é uma saída verde eu posso encaixar em qualquer lugar que tenha outra verde ó que só tenha um caminho para uma branca que seria aqui então eu posso encaixar aqui ó esse mesmo material ainda vai passar por aqui por esse trilho vai entrar nesse loop ele vai ser verificado né pelo sensor de temperatura e vai deixar passar para lá então aqui eu finalizo assim tirando o material lá de dentro né já temos ali quanto de voo de tungsteno 219 quilos de tungsteno é 2773 graus muito bom esse carro mais um pouquinho aqui para dar uma aglutinada aqui nesse oxigênio aumentou para 10 e olha acho que eu consigo não deixar esse oxigênio passar aqui colocando uma bomba aqui dentro e aí eu treino ele antes da bomba aquecer eu consigo colocar a bomba aqui assim ó e a bomba não deixa passar nada assim ó e aí eu consigo tirar esse oxigênio daqui só que eu teria que fazer o caminho todo até lá fora né da tubulação porque esse oxigênio vai me atrapalhar mano puxar aqui para fora assim ó eles constroem rapidinho isso aqui bota uma saída de alta pressão de qualquer maneira eu vou ter que puxar para lá o fio né a eletricidade vai ter que chegar até lá então tem aqui ó perfeito tá bom aí no próximo episódio episódio acho que a gente pode continuar lá em Tosticho né vamos ver como é que tá a situação aqui já estamos no vácuo tamo no vácuo beleza perfeito então próximo episódio Tosticho está ao nosso alcance né preciso achar o vulcão de Nióbio a gente se vê no próximo episódio deu bom e sujudo valeu falou o que é que tá bom e sujudo valeu falou